Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lir Games. Uma boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão hoje, mano? Tudo bem? Tranquilos? De boa? Espero que sim. Comigo tá tudo bem e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo os itens da semana. Toda terça-feira a gente faz aquele esquema de dar uma olhada, ver o que o Reda tem de bom ou de ruim, comentar, né? Dar opinião em relação a esses itens e hoje a gente tá aqui de novo pra isso, tá? Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro, se ainda não forem inscritos também, se inscreva. A casa é sua, não enrola não, dá mole, mano. Vai lá, se inscreva e faça parte da nossa família, tá? Que o pessoal daqui é bom demais e você vai gostar. Bora ver? Estão preparados? Vamos, caras. Meus cumprimentos. O que tem pra hoje? Olha, cara, eu acho que a Ubisoft tomou vergonha e realmente ouviu, né? Todas as reclamações ao redor do globo. E tem bom de novo, cara. Isso é ótimo. Bom, vamos lá. Na seleção diária nada tão importante, né? O Acrostolio Góticos, você tem aí até 24 horas pra poder tá pegando ele pra você. Se você curte, né? Pegar esse tipo de coisa, é uma carranca pra Dracar. Então tá aí, por 35 palos você troca. Agora, já entrando nos itens semanais, nós temos aí o Refúgio de Caçador de Uler, que é algo pra assentamento inútil, não gosto. Nós temos o Corte da Lua. Olha aí, galera. Se eu não estiver enganado, é a primeira vez que ele aparece. É a foice do... Como é que é o nome, mano? Do conjunto do... Do lobisomem, né? Se eu não estiver enganado. Depois a gente confirma. Depois a gente tem a Vela Mística. Olha só, mano. O Capuz do Cavaleiro Iso tá disponível por 120 opalas. Tá vindo bastante peça dele. Vale a pena vocês pegarem, caso estejam esperando aí pra completar os itens de vocês. Aquele traje que sai tipo uma asa, né? Um bagulho esquisito assim atrás. É legal. A Vela do Tempo Atual. Caguei. E aí nós temos as Braçadeiras do Lobisomem, galera, também. Então nós temos dois itens do conjunto do Lobisomem essa semana. E isso é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Preciso ir. Até breve. Até mais. Adeus. Ó, deixa eu ir aqui no inventário. Eu vou pegar aquela foice, mano. Aqui, ó. Olha ela aí. Esta lâmina de fato uiva ao rasgar o ar e os inimigos, dedicando cada morte a Mani no céu. Aumenta dano corpo a corpo com base nos inimigos atingidos. Nós temos duração de 10 segundos. Um acúmulo de 3, que vai de mais 13.3 até 40 de dano corpo a corpo. Eu vou escolher ela. E ela tem, se eu não me engano, ela tem um negócio... Ó, se eu não me engano não. Ela tem mesmo. Um... Um efeito, né? Muito bonito. Quer ver, ó. Eu vou fazer de noite. Porque de noite eu acho que fica mais legal. Galera, saca só. Meu Deus. A gente já mostrou ela aqui no canal, né? E na época a gente fez esse efeito, essa demonstração. É animal, cara. Olha lá, ó. Curtiram? Aproveita, mano. Na loja... Deixa eu mostrar pra vocês qual o pacote que é esse, meu. É esse aqui, ó. Esse é o pacote do lobisomem a qual ele e também as braçadeiras pertencem, pessoal. Caso você nunca tenha visto. Olha aí. Particularmente eu acho um conjunto bem bonito. Ó, aqui dá pra ver melhor. A braçadeira... É essa daqui que vocês estão vendo, ó. Tá bem braba. Esse conjunto em si é bonito, cara. Eu acho ele muito bonito. Tá aí. Por completo, ó. De buenas, né? Ó, o manto que tá vindo é esse aqui. O manto do Cavaleiro Izo. Aqui, ó. Mais perto, né? Olha aí. Geralmente... Geralmente... Geralmente não, né? Ultimamente tem vindo bastante peças do Cavaleiro Izo. Eu que não tenho conseguido pegar tudo mesmo. O que eu consegui pegar, que eu tinha Opala na época, né? Vocês estão vendo ali o Vzinho, né? O verdinho aqui, ó. Foi o armadura em si, né? Que é o torso, tal. E ali a saia. Mas os outros eu não consegui. Perdi. Vou ter que esperar sair de novo. Mas aproveitem, cara. Se vocês têm Opala aí dando sopa e vocês gostam desse traje, vocês querem... Mano, essa semana. Faz tudo o que tiver que fazer no Reda. Particularmente eu não sei se tá funcionando todas as missões ou não. Acho que sim. Se não tiver, deu ruim, né? Mas se tiver, meu... Faz. Fora isso, eu acho que... No menu principal, no Ubisoft Connect, eu acho que não veio nada. Lembrando que hoje saiu atualização pra correção de algumas coisas, né? Vamos lá. Texturas em HD e tal. Alguns bugs. Não tenho a lista ainda completa porque eu não vi o patch note ainda. Deixa eu ver. É, caras. Não saiu nada que interesse, tá ligado? Traje do Waze e tal. Balbazinho. Desafio. Será que isso é alguma coisa de desafio? Nada demais também, manos. Galera, então basicamente é isso, tá? De todos os itens que estão disponíveis essa semana, eu pegaria essa foice em primeiro lugar e depois eu daria uma chance também pras braçadeiras, né? Que são os dois itens, na minha opinião, mais interessantes. Mas comenta aí, qual deles você acha bacana, você vai pegar algum, tem Opala, não tem? Se for pegar, qual, né? Você vai pegar, qual você vai deixar. Eu quero saber tudo, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.